Hoje eu quero mostrar pra você uma forma fácil pra você cortar seu piso sem precisar gastar comprando máquinas caras aí pra fazer o seu trabalho. É uma dica pra você que é iniciante, não vale pra profissional, é pra você que quer fazer um pequeno trabalho na sua casa. Simplesmente você vai precisar de uma broca de concreto, de vidya, pra você fazer os recortes do seu piso. Você vai utilizar uma talbinha ou uma reguinha bem retinha, e aí você vai marcar. Você vai marcar se você quer o recorte com 10, com 15, aí vai da medida que vai dar lá na sua casa. Aí você vem na quina de uma parede e dá uma batidinha seca. Olha aí. Tá vendo que legal? Vamos riscar mais uso ali pra nós ver que não é difícil, só que você vai ter que pegar o jeito do piso. Tem piso que o esmalte é mais fraco, você tem que riscar mais fraco. Tem piso que o esmalte é mais resistente, você tem que riscar mais forte. Esse aqui é um piso que tem que riscar bem fraquinho. Olha aí, certinho. Olha só o alinhamento. Consegue ver o alinhamento que ficou bem retinho? Você tem que ter uma régua bem reta. Eu aposto com você que com a máquina, se você não tiver as manhas, ele fica um pouquinho torto. Porque eu já trabalhei bastante com a máquina, e quando ela fica meio velha, o garfo ele entorta, que força. Aí às vezes dá um corte assim que não fica tão alinhado. E com essa técnica, se você tiver um pouquinho de paciência, você faz um trabalho até mais perfeito do que com a máquina. Porém é mais devagar, tem que ser com mais calma e tem que medir peça por peça. Então é isso aí, se você gostou da dica, deixa o like para fortalecer o vídeo. É uma dica para quem está começando agora e não tem experiência e não tem dinheiro para investir em uma máquina. Então você compra uma broca de concreto, que é a broca de vidya, você vai pagar de R$6 a R$8 na broca. E você vai riscar os seus pisos e fazer o corte para você fazer a instalação do pisos na sua casa. Beleza? Compartilha, deixe seu comentário para nós saber o que você achou do conteúdo. Vamos ficando por aqui, meu amigo. Fique na paz e até o próximo vídeo. Fui!